Quando teve uma vez, no Troc to Speak, que eu liguei pro professor Olavo e falei assim, professor, cada aluno que você forma, os vagabundos formam mil. Se o aluno fizer um concurso ideia real, ele nunca vai passar em concurso nenhum, tem a fase subjetiva. E os vagabundos vão ocupar todos os cargos e tem acesso a tudo. Tipo, em 2012, 2011, é uma porrazinha. Tem gravado aí, os caras sempre usam. Aí ele respondeu o que o senhor tá dizendo aí. Ele, rapaz, eu vou fazer o que é certo. Se alguém me seguir, muito que bem. Se tiver efeitos, melhor ainda. Se não tiver, eu cumpri meu dever com meu pai, não é isso? Eu vou fazer isso não pelos outros, eu vou fazer isso por mim. pela minha salvação. Eu só tenho que preocupar com a minha salvação e da minha família. Eu espero que você se salve. Eu espero. Se não quiser, é problema seu. Agora, pô, você é adulto, você tem livre-arbítrio. Quem sou eu pra dizer o que você tem que fazer? E aí, se você não faça mal pra mim... Essa aliança que o senhor mencionou antes, um dos lugares que eu levei dito com os meninos dele, foi na Igreja da Graça, onde tem os restos mortais de Caramuru e da esposa dele. Foi o início dessa aliança. Exatamente. Já é demonstrado com documentos que a maioria dos ministros supremos, a maioria dos presidentes e tal, eram descendentes físicos dessa aliança de Catarina Paraguaçu com o Caramuru. Aí eu levei lá, olha, esse é o lugar mais antigo do Brasil, que ainda tem igreja. E estão aí os restos mortais do início da aliança do branco com o índio, não é isso? O branco com o Brasil, né? A gente perdeu completamente as referências. O Brasil é fruto dessa fusão dos tupiniquins, óbvio. Tinha outras tribos, tinha os goitacazes, que eram muito mais agressivos. Tinha várias tribos, mas a fusão dos índios, a cultura indígena original não é boa, o canibalismo não é bom, mas você está sendo violento no aspecto do canibalismo, o cara é errado. Acabou, meu. Acabou, não tem o que discutir. É demoníaco. Ah, e as culturas pré-colombianas do Inca, Aztec e Maia? Cara, eu adoro as culturas pré-colombianas. Eu tive nas pirâmides, fantástico, uma experiência maravilhosa, no México, na península de Yucatán. É uma coisa fantástica. Você vê muito da herança indígena no México. O México, as pessoas não sabem, eles não se, ali na cidade do México, eles não se referiam como aztecas. Ali era a tribo dos mexicas, por isso que é a cidade dos mexicas. E aí tem várias mentiras que são contadas. Os brancos mataram todos os índios. Olha, houve maldade, houve violência, houve sacanagem, houve escravidão, mas quem matou 90%, matou-se 90% dos índios das Américas. Os brancos chegaram e, sei lá, acho que 100 anos depois tinha só 10% do que havia antes. Mas foi por doença, porque era um povo sem resistência nenhuma para as doenças que os europeus tinham desenvolvido ao longo de, europeu, africano, asiático, durante milênios. Tá um pouco fora da nossa pauta, mas quem tiver curiosidade sobre isso, pesquise aplogrupos. Pesquise a variedade de aplogrupos de Y e de mitocondrial no Brasil. Há dezenas de vezes mais genética mitocondrial feminina, matriarcal, do que patriarcal de índio no Brasil. É o meu caso. É isso. A maioria. Eu sou descendente na minha materna. O X, isso é, a mãe da mãe da mãe. O X não. Porque o X pode... É a genética mitocondrial. Mitocondrial, né? Mas se fosse... Vai pro grupo, né? Eu tô fazendo uma simples... Peço desculpa aqui. Eu peço desculpa, o 3-8-ão. É que o 3-8-ão, né, cara, pô... É peso... Eu tô aqui nadando no raso. O 3-8-ão tá dando pirueta com carquado lá na piscina de... O senhor tem razão, mas precisamente é porque a gente... A mãe... Deixa eu responder. Deixa eu falar direito. A mãe da mãe da mãe da mãe da mãe... Geneticamente, eu tenho como provar isso. A mãe da 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 minha mãe. É índio. Pois é. Apesar, né? O Y e o Y. O pai do 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 meu pai é... Viking. Que loucura, né? É isso. Eu descobri isso. Inclusive, graças à minha experiência no Tocantins, eu tive um monte de aluno cotista índio e índia. E 100% das índias não queria casar com índio. Quem exterminou o gene Y, quem controla a reprodução não é a minha mulher. Mulher, pô. É, mulher. Exatamente. Elas que escolheram, não é isso? A cultura do índio, quem é que capina? Mulher. É a mulher. O branco, o negro, mais vagabundo de todos, ele sente que se ele não botar a feira dentro de casa, ele não é homem, não é isso? Que foi, inclusive, o motivo dele estourar, não é isso? Comecei a meter bronca no pixel, alguém ganha-pão do cara, ele explodiu, não é isso? Você ia se sentir homem sendo sustentado por sua mulher? É de lascar, não é isso? É isso. A mulher prefere o cara que bota o que não bota dentro de casa. Tá na Bíblia, é isso. O que tá escrito na Bíblia? É exodo ruim, né? Cara, mas o mundo não muda. Mas exodo não, imagina exodo. O que Deus manda fazer o Adão quando é expulsa do paraíso? Vai ganhar o pão só do seu rosto. E por que a mulher menstrua? Do seu prazer, como é? E você vai pagar com sangue. Por que menstrua? Porque a Sara era judia, ela perguntou, dá pra ser em prestações mensais? É isso. Eu tenho outra pergunta. Eu tenho cinco ou seis perguntas pro senhor. Eva, 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 desculpa. Eu fiz a... Eu confundi... Eu falei, Sara... Nem sei. Foi o qual que ele mencionou. Tem algumas perguntas que eu fiz, que a gente conversou com o Alan, mas o senhor deve ter mais intimidade, mais acesso. Se eu for testemunhar, tipo, em primeira pessoa, de regra do interesse, eu tenho uma pergunta só pra fazer o outro dele. O senhor falou que o senhor foi enganado pelo Bolsonaro. Sim, muito. O senhor acha que o senhor foi enganado? Desculpa, né? Manda, cara. É porque eu não sei. Sendo educado, não tem problema. Por ignorância ou por acreditar demais? Ou por querer ouvir aquilo? Ou por acreditar demais? É uma ótima pergunta essa. É uma ótima pergunta. Porque essa pergunta, eu me faço... O que me levou, o que me induziu ao erro? Tem algumas características. Primeiro, o truque que o Bolsonaro sabe fazer é um truque que eu já caí. Por exemplo, o Maissal. O Maissal não vai me enganar. O Cogos. Eu ouvi você falando bem do Cogos. O Cogos não me engana. Eu sei quem é o Cogos. O Maissal, eu sei quem é o Maissal. É um cara que chega se apresentando por algo que ele é muito... Ele se apresenta como sendo muito maior do que de fato ele é. Isso é uma típica característica. Eu não estou falando que ele é estelionatário. Ele foi condenado por um monte de coisa. Por aquele crime lá que ele cometeu. Mas isso é uma característica típica de estelionatário. Típica. Parecer uma coisa, fingir que é uma coisa por outra. Esse eu pego fácil. Eu pego lendo o cara, vendo o jeito. Cariani. A hora que apareceu aqueles comentários lá, as suspeitas dele, eu falei, meu julgamento do Cariani está feito. E de lá para cá, Cariani é aquele fortão que... Ele tinha patrimônio declarado de bilhão, não é isso? Bilionário em real, não é isso? Cariani, o meu julgamento está feito do Cariani. Quem não conhece o Cariani, pergunte para quem mora lá na região do ABC, tá bom? Entendi. O Bolsonaro, ele tem um cacuete que é muito comum no Matuto, no interior. Ele se faz de coitado e te pega na curva. Coitado de mim. Porque a gente, em função também muito da Bíblia, a gente acredita que os pobres são bons. Isso não é verdade. Está cheio de Hitler, de assassino, de porteiro. O cara é porteiro, só que não teve oportunidade de mostrar o mal dele. Tem pobre e malvado também. Só que a gente, pela nossa formação, a gente olha para baixo e vê o cara lá e fala, é coitado. É meu dever, Cariani. É, bem-aventurados os pobres, que ele será o reino dos céus. Só que tem pobre e safado. Então, o brasileiro, ele tem esse truque. Ele se faz de coitado, fala, me ajude, eu sou pobre, eu sou coitado. Aí você baixa, aguarda, ele te dá o bote. É típico. Eu, quando era moleque, eu fui lá para o Ceará e fui para a feira de artesanato. Eu era de 17, 18 anos, fui comprar umas toalhinhas de mesa para a minha mãe, boidada lá no Ceará. Era barata, muito barata, mas lá era mais barata ainda. Na hora que eu estava entrando no mercado, chegou uma velha gorda e falou, me ajude, meu neto, estou passando fome. Me ajude, compre de mim. Gorda passando fome. Mas o moleque, quando chega uma velha, uma senhora, eu estou passando fome. Eu me apiadei, comprei dela, sem negociar, sem pichinchar. Aí eu comprei e continuei a circular, mas eu comprei assim de saída. Sabe o que ela fez? Espalhou para todo mundo que era trouxa, que eu tinha pago o dobro do preço. Aí eu andava pelo mercado, todo mundo rindo. Assim, cara, eu caí já nesse truque uma vez, caí de novo e é um truque que me pega. O cara é coitado, se faz de coitado e chora. O Bolsonaro olha para você e chora. E ele chega com aquele jeito de simplisão dele, aquele jeito, aquela botina, aquele relógio vagabundo, aquela roupa dele. Eu falo, não, ele é... E ele não tinha grana mesmo. Não tinha. Porque quando a gente viajou para a Ásia, eu fui de business, meu irmão foi de business, eles foram de econômica. O cara viaja para a Ásia, é uma viagem cachorra. Eu fui algumas vezes para a Ásia. É uma viagem que você chega amassado. Eu fui de business, cada um pagou a sua passagem. A mesma coisa aconteceu aqui. Os magnatas, você falou de business, eu fui lá no porão. Mas você foi porque você é no Shiba, porque você falou que tem 90 milhões de reais de Bitcoin aí, cara. Eu declarei, rapaz, bem pesado. Então, vende um satoshi lá para comprar essa passagem, cara. A vida é uma só, cara. Mas voltando. O que me fez errar? Primeiro, esse truque que eu já caí. É uma coisa bem assim. O Bolsonaro é do Vale do Ribeiro. E por coincidência, eu conheço o Vale do Ribeiro. Eu cresci lá no Vale do Ribeiro quando eu era jovem. Eu ia passar os verões. Meu avô tinha uma terra lá e eu ia para lá. Então, o Vale do Ribeiro é a parte mais pobre de São Paulo. É um truque que eles fazem. Esse coitadismo. O Bolsonaro é a mistura do matuto do Vale do Ribeiro com o italiano. O italiano, meu, os oriundem, né? É, pô, fantástico. Agrega pra caramba para a sociedade brasileira. Tem muitas características positivas. E tem uma característica que é bravateira, espalhafatosa. Eu te mato! Eu te mato porque eu sou muito homem. O exército italiano é o exército mais poderoso do mundo. Agora temos o império. Como diria o Mussolini, né? O exército italiano é ridículo, né, meu? O tanque italiano era o seguinte. Tinha uma marcha pra frente e cinco pra dar ré, né, cara? Era absolutamente ridículo. Então, é muita bravata. E ele junta essas duas características, do italiano com o matuto do interior. Isso me enganou em parte. Mas o que realmente me fez ficar abaixar a guarda pra pegar é o ódio ao PT. O amor e o ódio são sentimentos de mesma intensidade. De lado a lado, né? Só que antagônicos. O amor faz você ficar cego? Faz. Você já se apaixonou por uma pessoa, homem ou mulher, e você não viu qualidades ou defeitos? Não viu defeitos que ela tinha e foi ver só depois? Mulher, sim. Mulher. Vamos lá. Nada contra. Também nada a favor. Vamos lá. O Bolsonaro, ele conseguiu capturar o ódio que eu tenho ao PT. Eu tenho um ódio intenso ao PT. Eu realmente odeio o Lula. Eu odeio o Lula no fundo. Eu considero o Lula uma entidade, cara. Uma entidade. A minha relação com ele, assim, é de ódio visceral. Desde a primeira vez que eu ouvi... Você já teve contato com o Lula? Graças a Deus, pessoalmente, nunca. Dizem que ele é simpático. O Diabo também dizem que o Diabo é muito simpático. Chaboso, né? Mas eu lembro da minha primeira impressão que eu tive. Eu estava vendo sessão pica-pau na casa da minha avó. Porque eu saio da escola e ia caminhando. Até minha mãe trabalhava. Era médico. Falecida. Cardiologista. Eu ia caminhando até a casa da minha avó. Quase todo dia eu almoçava lá. Ela ligava. Eu chegava da escola na casa da minha avó. Ela ligava a televisão e preparava o meu almoço. E estava passando pica-pau. E foi a primeira vez que eu vi o Lula. Eu lembro, em 82. Eu tinha 11 anos, 10 anos. 11 anos. E estava lá no meio da sessão pica-pau. Sessão da Nuninho lá. Interrompi e mostrou lá. Ex-Betalógico. O Lula. Eu falei assim. Cara, não presta. Foi ódio. Foi ódio. Intuição. Foi ódio a primeira vez. E o ódio ao Lula. Me cegou diante dos defeitos do Bolsonaro. Dito isso. A mim também. Qualquer um que fosse contra o PT. Eu teria juntado. Eu acampei com o Rimbeli. Para derrubar Dilma. Qualquer um naquela época. Que dissesse. Nós somos contra o PT. Eu teria ajudado. E aí tem a segunda coisa. Eu acho que o Bolsonaro. Ele tinha muitos defeitos. O PT nunca te enganou? Desde a primeira vez? Nunca. Nunca. Nunca votei no PT. Eu nunca acreditei no PT. Eu sempre tive um ódio visceral ao PT. Eu sempre tive um ódio visceral ao comunismo. Desde pequeno. Eu também. Eu nunca fui. Ah, mas quem nunca é de esquerda? Nunca fui de esquerda. Você vai para a faculdade. Nunca foi de esquerda. Era um bicho realmente diferente. Porque, ah, você não vai votar no PT. Se você é malufista. Eu odeio o Maluf. Porque o Maluf... Hoje em dia todo mundo é suspeito. O Maluf é suspeito de ser corrupto. Suspeito. Todo mundo é suspeito. Acusado. É. Não.